Sexta-feira, em que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se tornou inelegível. Foi concluído há pouco, em Brasília, vocês acompanharam aqui pela Rádio Bande News FM, o julgamento de Jair Bolsonaro, que diz que julgava aquela reunião lá com os embaixadores dois meses e meio antes das eleições de 2022, em que ele espalhou uma série de mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu quero voltar a um ponto que eu tratei aqui, inicialmente com vocês ontem, não entre nós, mas quero voltar a esse ponto pela importância que ele tem. Por cinco votos a dois, o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro condenou Bolsonaro à inelegibilidade. Ele está inelegível até 2030, só pode concorrer a partir da eleição de 2030. O tribunal considerou que Bolsonaro cometeu abuso de poder, desvio de finalidade e que usou indevidamente dos meios de comunicação para difundir notícias falsas sobre as eleições, para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro com fins eleitoreiros. Por cinco votos a dois, Bolsonaro, então, condenado à inelegibilidade. Porém, quando a gente analisa se Bolsonaro mentiu, aí ele levou um 7 a 0, porque os únicos dois votos que teve, os dois ministros que votaram pela inocência de Bolsonaro no sentido de não se tornar inelegível, de que não foi grave o suficiente para que ele ficasse inelegível, confirmaram que o que ele diz na reunião, o que ele informou aos embaixadores eram mentiras. Então, aspas de Cássio Nunes Marques, que votou hoje. Tenho como irrefutável a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Voto favorável a Bolsonaro, mas que declarou que o sistema eleitoral é confiável. Voto de Raul Araújo. Ontem, Raul Araújo disse que o sistema eleitoral, as eleições de 2022, foram contaminadas por uma série de mensagens inverídicas e que o discurso de Bolsonaro é um exemplo significativo dessas mensagens inverídicas. Portanto, no julgamento, se fosse a pergunta, Bolsonaro mentiu, era 7 a 0. Como o julgamento é, a mentira do Bolsonaro teve efeitos eleitorais e cometeu um crime cuja gravidade merece a condenação à inelegibilidade, o placar foi 5 a 2. Mas como jornalista que considera que fake news você tem que combater diariamente como uma opção de defesa da democracia, de defesa do bom jornalismo, de defesa do direito de todos nós a termos informações verdadeiras, a gente precisa ressaltar isso, que os únicos dois ministros que votaram a favor de Bolsonaro afirmaram categoricamente que ele mentia e mentiu diante dos embaixadores quando divulgou mensagens questionando o sistema eleitoral brasileiro. Foi um 7 a 0 que eu acho que merece entrar para a história.